Olá, sejam bem-vindos ao BNJogando, eu sou a Baby e estamos aqui com um challenge slow speed Não sei muito bem como vai ficar, a Nina vai ver uma velocidade que não fica em 27 minutos pra vocês Mas também que não acabe, sei lá, em 5 minutos, ela vai dar uma mexidinha O que acontece? A Nina viu um vídeo, eu não sei quem postou, ela só passou pra mim e pra Nat o desafio Mais um desafio, que era o desafio de fazer uma casa pra 4 sims, 2 crianças ou adolescentes ou bebês E um casal de adultos com 8 mil, funcional, com cozinha, sala, sala de jantar, funcional, né? Como todo mundo sabe, cara, deu trabalho, deu trabalho, deu trabalho, deu trabalho Eu sabia que ia dar trabalho, mas eu não sabia que ia dar tanto pra variar Pra variar não, né? As opções que nós temos de valores baixos, assim, normalmente são as coisas do base, tá? Então não ficou uma casa extraordinária, linda pra caramba, porque eu tive que pegar o mais barato do mais barato Eu tive que diminuir os cômodos pra poder ter dinheiro por colocar pelo menos uma plantinha do lado de fora Uma lixeira, fazer um banheiro com chuveiro, vaso, a pia O quarto eu coloquei uma bicama pra poder tentar botar ali um armário O armário que... não é um armário, né? Uma cômoda A cômoda que no caso vai servir pro pai, pra mãe e pros filhos, tá? Então eu fiz dois quartos, tá? O quarto das crianças com a cômoda e a bicama Eu fiz o quarto do casal só com a cama, que foi o que deu Foi o que deu O banheiro, eu já disse, né? Pia, chuveiro e vaso E na área em comum da casa, eu fiz uma sala, tá? Uma televisãozinha pequena, a mesa de jantar e fiz uma cozinhazinha Dá pra usar tudo, tá tudo útil, utilizável É... Eu tentei fazer uma decoraçãozinha com o que deu Mas... Tá aí Foi um desafio que causou estresse Mas eu gostei Eu gosto dos desafios que as meninas dão pra mim É... ele frustra um pouco, mas é legal de fazer Eu super indico, tá? Eu super indico É... eu sei que tem uma galera que faz uns desafios Quando são, assim, casas muito pequenininhas Os imóveis entrando meio que na parede É... meio que um bem pertinho do outro Mas eu... eu até cogitei, que são as tiny houses, né? Eu até cogitei tentar fazer assim, mas eu desisti Eu decidi que eu realmente queria fazer um cômodo pra cada um Com as coisas no tamanho ali que são mais ou menos delas, tá? Por isso que eu não... não... não fiz essa de ficar Ajustão de eu, burlando as grades do jogo As regras do jogo, vamos dizer assim Não tinha muito como fazer muita graça no terreno E eu escolhi um terreno árido, né? Terreno de deserto Então, eu acho que isso até ajudou Ficou aquela sensação de faltando alguma coisa Mas o challenge foi completo Eu fiz, tá tudo funcionando, tudo certinho Consegui botar umas cores diferentes na entrada também E é isso É isso, gostei Espero que você esteja assistindo esse anime E queira fazer também E que goste E é isso Bem, se você é novo aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho Dê o like, que ajuda bastante Sigam a gente nas redes sociais A gente tem live na Twitch Todas as terças, quintas e sextas Às oito e meia da noite, tá? Terça e quinta, Harry Potter Sexta, o Todd Days of Destiny Todos têm playlist aí no canal, tá? A gente, mais pra frente, vai ter jogos novos Nesses dias, né? O que esses forem acabando A gente vai botar um tema em cada dia E... mas eu vou avisando vocês, tá? Vem aí no canal Uma collab Minha com a Nath A gente vai fazer uma... Uma gameplay De collab Tá? Logo, logo eu vou estar disponibilizando pra vocês Algumas coisas Da... da... O cas, a criação dos personagens A criação da casa A gente vai soltando as coisas Até a live rolar de fato E a live vai ser Eu com ela na dela E ela comigo na minha Tá bom? E é isso Espero que vocês gostem O desafio é curto Foi legal Eu gostei Apesar de ter aquela frustração Pra gente não colocar tudo Que a gente tem o costume de colocar Mas eu gostei E é isso Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau